então vamos aqui já está tudo configurado simplesmente rapaziada vou pegar essa nota base aqui geralmente eu defino antes de fazer qualquer coisa eu venho aqui definir a escala musical que eu estou trabalhando beleza não adianta nada se você não tiver definido sua escala musical é isso vamos que vamos uma forma de você fazer esses zero eight ficarem legais é você literalmente colocando a maioria deles maioria dos 08 na nota base escala musical que você escolheu no meu caso eu escolhi a escala musical dó sustenido menor e como é que você vai fazer isso não adianta você vir aqui colocar todo o quadradão assim fica estranho tá ligado interessante você criar como eu disse um swing ou seja você fazer um aqui aí você deslocar esse aqui um pouquinho mais para o lado deixando mais ou menos assim se estiver aqui e você por exemplo eu vou tentar não acompanhar as notas que eu sou muito viciado em fazer isso rapaziada mas por exemplo minha variação aqui pode ser aqui aqui ó eu vou ver aqui ó e aqui a gente aperta ctrl b nós já temos uma linha de heroine um E aí e aí E aí E aí e aqui